Olá pessoal, hoje estamos aqui para trazer um vídeo diferente para vocês. Hoje nós vamos mostrar a nossa loja. Muitas vezes quando a gente está no Instagram, a gente começa a mostrar algum pedaço da loja ou numa live, vocês sempre querem ver a prateleira, vocês querem ver como a loja funciona. Então hoje esse vídeo é para vocês. Vamos acompanhar? Desse lado todinho aqui a gente tem as formas redondas. As formas redondas a gente tem da altura de 5 centímetros até 10 centímetros. E todo esse lado aqui é de formas quadradas e retangulares. Essa é a nossa parte de novidades. Então sempre que chega uma novidade, a gente já coloca aqui para vocês ficarem atualizados. Essa aqui é a nossa parte de embalagens. Então aqui vocês encontram embalagens para doce, para salgado, para bolo e deixamos exposto toda a parte de cake board. Porque aí vocês conseguem visualizar exatamente o tamanho que vocês precisam. Para bolo inglês, telas de descanso e todos desse lado nós temos o que? As balerines, as queridinhas de vocês. Então a gente tem balerine, forma suíça e vários outros itens. Música Essa aqui é a nossa parte do balcão. Ela foi criada para que vocês tivessem um espaço para poder pensar, para poder colocar as formas aqui, analisar tamanho, analisar ideias e tudo mais. E aqui a gente tem todas as partes de bicos, que vocês podem olhar, entrar, pensar, ver toda a numeração. Porque muitos bicos tem os números, né? Então aqui a gente tem tudo separadinho por números. Música Aqui a gente tem esse painel completo com vários tipos de forminhas. Aqui são forminhas desde as pequenininhas, de número zero, até formas maiores, que são tudo vendidas em dúzias. Mais cortadores de petifúr e outros tipos de cortadores. Música Então, aqui vocês encontram produtos com até 50% de desconto. E ainda, são produtos que às vezes foram utilizados por receitas, tem pequenos defeitos, ou estão fora de linha. Então, assim, é aquela partinha que eu sei que todo mundo sempre dá uma pulsada para ver se encontra alguma boa oferta. E aqui é o cantinho mais esperado por vocês. A nossa cozinha. Aqui vai ter uma cozinha que a gente vai fazer demonstração de curso, muita live, cursos presenciais para poucas pessoas. Enfim, tenho certeza que aqui vai ser um canto muito legal, que em breve a gente vai fazer um vídeo, se Deus quiser, com ela completinha para vocês. Música Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já curte. Comenta aí qual foi a parte que vocês mais gostaram da nossa loja. E se vocês quiserem ver alguma outra parte da nossa empresa, pede aí que a gente traz para vocês também. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!